E aí rapaziada, quem puder assistir aí o vídeo todo que tá bem curtinho, beleza? Só uns avisos aí pra vocês, tá ligado? Ficar bem avisado. Deixa o like aí pra ajudar, né? O YouTube não tá mandando meus vídeos, mano. Bom, tamo com o Mine, hein? Let's go! E aí rapaziada, esse vídeo aqui é bem curto só pra falar que eu criei dois canais novos. Na verdade não são canais novos, são antigos. Mas agora eu dei outra função pra eles, dei outro... Pay! Outra direção pra eles. E bom, basicamente, um virou meu canal de corte das lives. Sim, eu faço live todo dia, inclusive de Minecraft. Acompanha aí, link tá na descrição. E bom, eu peguei meu canal secundário pra transformar num canal alternativo. Onde eu vou postar realidade virtual, que é... Tchum, óculos e realidades. E também alguns outros jogos falando merda, falando besteira. Lá não vai ter muito filtro de palavrão, nem muita coisa. Então vai ser um canal mais de zoeira, mais focado em eu me divertir, o que eu tô me divertindo. Eu vou postar lá. E esse daqui, o canal sou fake, vai ficar só pra Minecraft. Tanto que eu troquei a foto, eu acho que tá já a foto nova aqui, né? E bom, é isso então. Eu não tenho mais muita coisa de dizer, esse vídeo aqui é curto. É só pra avisar que eu criei um canal novo. E... bom, é isso. Eu tô em live agora também, tá? Então... Ó, tá na descrição. Vai lá, joga comigo. Aproveita, porque hoje eu vou tá gravando alguns vídeos. Então cola lá na live e participa de algum vídeo aí, talvez. Aparece aqui no canal, não sei. Dá uma olhada aí, o link tá na descrição. É nóis. Passa lá no canal novo também se você quiser. Corre lá, porque já tem vídeo novo. Reagindo a Minecraft. E também alguns clips de outras lives, beleza? Então é isso. Tamo junto, valeu e falou. Tchau. Tchau.